Não sei se foi pra ter ou não ter Querendo ou sem querer Eu gostei e me amoleci Tento de voltar e sentir Olha só, menina, o que você me fez Você pode e tem o que quiser Te vem e eu vou deixar de me esconder E até esquecer só da geração da solidão Aí a gente aperta o passo Cobra aquela esquina Esquece aqueles que um dia Nos fizeram tão mal Olha só, menina, o que você me fez Não sei se foi pra ter ou não ter Querendo ou sem querer Eu gostei e me amoleci Tento de voltar e sentir Olha só, menina, o que você me fez Você pode e tem o que quiser Te vem e eu vou deixar de me esconder E até esquecer só da geração da solidão Aí a gente aperta o passo Cobra aquela esquina Esquece aqueles que um dia Nos fizeram tão mal Aí a gente aperta o passo Cobra aquela esquina Esquece aqueles que um dia Nos fizeram tão mal Amém Amém Amém. Amém.